O nome dessa música é O Meu Amor É Seu. O grupo musical Na Hora H esteve em Guaxupé para realizar o trabalho de divulgação do lançamento de seu quarto CD e primeiro DVD da carreira. O grupo esteve na Rádio Clube na manhã de ontem. Com carisma e simpatia mostrou aos ouvintes que vieram para carimbar o talento. Já falei não tem ninguém no seu lugar, então me diz o que é preciso para provar. Que eu te amo, que eu te amo. Vitinho, o vocalista da banda, conta como foi o início da formação do grupo e a origem do nome Na Hora H. Eu já estou na Hora H há quatro anos, já profissionalmente cantando entre oito e nove. Graças a Deus, é o que eu sei fazer de melhor. Então, o nome Na Hora H surgiu assim, nós tínhamos um show muito importante, mas não tínhamos nome. Falei, meu, o que a gente vai fazer? Dentro do camarim, conversava, olhava um para o outro. Aí, pelo que eu me lembro, o Celsinho falou, boa, Vitinho, fica tranquilo, chega Na Hora H lá. Falei, opa, Celsinho, você já falou, o nome do grupo é Na Hora H. Foi daí que surgiu esse nome Na Hora H que já existe há seis anos. O grupo paulista, que canta músicas que estão na boca do povo, interpretam com estilo sucessos de grandes artistas. Cada um tem um gosto de gênero musical. Então, a gente colocou os nossos gostos e colocamos em prática no Na Hora H. Então, a influência é geral. A influência é do sertanejo, é do pop, é do rock, é do samba, é do pagode, é do rap. Então, nós temos, nós ouvimos de tudo para colocar no nosso trabalho. Léo, que faz os arranjos musicais da banda, é músico desde os 11 anos e faz parte dessa nova formação de Na Hora H. A gente tem uma banda de apoio que eu participava há uns dois anos e meio. Aí, há um ano e meio, eu entrei para o grupo, eu cuido da parte da produção musical do grupo. O grupo, que lançou o seu quarto CD da carreira, agora lança o primeiro DVD, no batuque do meu samba. Música de trabalho, Casa Comigo. Casa Comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo o que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu tô em casa enquanto você chora Não sei se vou aguentar mais um dia